O bebê é água. Já volta. Já volta. Já volta. Uma é sua mão e a outra é sua voz. Olha Arthur, Arthur. Arthur. Deixa eu desesperar. Olha. 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 Tá muito bem. Tira, amor. Eu já tirei. Eu já tirei. Vai tirar. Olha. Tirou, tirou. Vamos lá. Ah, amor. Eu não sei que ele foi embora. Tem que ir embora. Eu acho que eles vão brindar. Eu acho que ela está bem. Ai, vamos lá. Parece, né? Porque está um pouquinho de chave. O que é? Ela não obriga. Eu acho que ela é mais fácil. Olha. Sim. Nossa, muito bom. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Depois você vê suas caras. Tem que se sentar. Não, não. Tem que se sentar. Não. Tem que se sentar. Mãe, sentou. Mãe, sentou. Mãe, sentou. Mãe, sentou. Mãe, sentou. Mãe, sentou.